Prendi de monte mais Não quero saber pra mim Só que é um país No fim, tenho que já Não tenho, você me disse Nunca mais Mas eu me vou, mara pra demais O que eu vou entender O tempo espero já Eu posso suportar Mas que o janeiro vem te ver E se a chuva faz Florio já Diz-me também Tristeza atrás Ouvir o rio ao longe Chama por minha E a deus dos finais gerais E se você quiser Contar mais esta página Vai tanto pra ver Eu posso preparar a tua página Mas que a gente tem que ver E se eu vi de novo Mas não quero Isso assim eu não vou mais Ligar pra você Ouvir o rio ao longe E se eu for Não volto mais Aqui Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Aqui Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Aqui Eu não volto mais Eu não volto mais Aqui 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 Senti de longe mais Não quero saber pra mim Só quero paz Confio bem longe já Não tem o que você me diz Se nunca mais Pois se quiser, tá mais capaz Não há bastante prazer Eu posso preparar as duas lágrimas Que as minhas de entender Senti de longe mais Não quero estar aqui Eu não vou mais ligar pra você Vou ouvir o risco hoje Chão da luz Meu cor não volto Mas aqui eu 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 não volto Mas eu não volto Eu não volto Mas aqui Mas aqui Mas aqui Mas aqui Mas aqui Mas aqui eu não volto Eu não volto Eu não volto Eu não volto Mas aqui eu não vou me